Olá pessoal, tudo belezinha? Aqui é o Geo e estamos comemorando essa semana os dois anos de canal, precisamente no dia 27 de agosto, é isso aí, quem ganha é você, juntamente com a patrocinadora Varejista Games, que está há dois anos comercializando games digitais para PS4 no Mercado Livre, iremos sortear na próxima sexta live do terror, esta série de sucesso aqui do canal, um game digital para PS4. Como participar? Simples, seja inscrito do canal, comente esse vídeo que é oficial, deixe o seu número de 0 a 300, esse número vai validar a sua participação no sorteio. Esse vídeo também vai rodar alguns canais que são amigos do Geogamer, apenas para divulgação desse sorteio, mas para você validar o seu número tem que ser exatamente no vídeo oficial. que é o que estará postado nesta quarta-feira aqui no canal. Então, eu agradeço por você assistir esse vídeo e aguardo vocês na próxima sexta live do terror. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até lá! Um abraço a todos, fiquem com Deus e até lá! Um abraço a todos! Um abraço a todos! Um abraço a todos! Legenda por Sônia Ruberti